Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todo ponto com tudo bem com vocês pessoal mais um vídeo aí ó que até por não é gravado abrindo a caixa abrindo a caixa pessoal mais um presente recebido lá do pessoal da Gearbest que eu não sei o que é bom bora abrir essa caixa aqui na bancada e ver do que se trata novidade em fazer a tempo que a gente não voltava na playlist abrindo a caixa bom então vamos para a bancada e vamos ver o que é isso bom pessoal sem ler o ler o vamos abrir essa parada aqui vamos ver qual é tá vou pegar aqui ó rodrigo não se corta meu deus olha a lâmina pessoal e essa tá boa esse aqui custou dois reais novinho eita 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 meu deus do céu olha isso pessoal tô igual na quintal aí ó com a risadinha dele 70 70mei.com 70mei.com pessoal olha que show desculpa o reflexo aí da luz mas senão vocês não podem ver e olha isso pessoal mas Rodrigo que parada é essa caixa preta eu já sei pessoal eu sou tão fã dessa parada há muito tempo eu quero tanto que eu acho que os caras estão usando aqueles botes da internet para falar não vou mandar isso para aquele cara lá porque ele vê demais olha aí 70mei dá para dar zoom aí dá para pegar a diretora não né isso aí tá bichado tá bichado ainda tira o dedo lá do botão vai isso tira o dedinho agora tenta dar um zoomzinho isso na lente boa tá prendendo a diretora aí pessoal olha aí pessoal modelo tensão resolução storage que é armazenamento bateria blá 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 sabe o que é isso ah Rodrigo para de lero lero vamos lá eu só vou dizer para vocês que que é isso aqui já de cara sabe o que é é uma dash cam smart wi-fi para o carro como assim é uma câmera para o carro pessoal para botar lá no parabéns do carro ou da bicicleta ou da motocicleta ou no capacete não mentira capacete não que pode pegar chuva ela não foi feita para pegar chuva mas vamos tirar a prova real diretamente da gearbest.com pessoal olha aí plástico fechar isso aqui que é perigoso né caixinha toda durinha de papelão eita olha aí ó olha a caixinha pessoal olha isso ó aqui senão não dá para ler ó install 70mei dash cam lê o manual do usuário coloca o eletrostático adesivo e tal 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 cinzeiro do carro cinzeiro não o esquerdo do carro pessoal adesivo ó dá para ver remove before use ou seja remover antes de usar ok olha aí e mais sabe de qual marca é isso aqui pessoal vejam vocês uma marca que eu me amarro muito onde está aqui acho que não está mostrando não né diretor pessoal o nome dela é 70mei e é da xayomi xayomi olha que coisa linda pessoal olha que coisa mais linda não achei de graça não ela não está rindo mas olha aí é uma câmera protetor aqui no visor manual olha aí manual show que mais caraca que maneiro como é que faz isso aqui abre olha lá abri tá aqui pessoal olha isso tá na mão agora tá na mão parece um led aqui alto-falante ó entrada micro sd card usb botão de reset olha aí pessoal 70mei eu não vou tirar aqui o adesivo não agora olha só adesivo aqui isso aqui então vai colado no para-brisa do carro ou aonde quer que seja na moto eu tô falando do carro que ela foi feita para carro para ficar no ambiente interno ok mas também sei que dá para usar na minha bicicleta tá então pessoal cara não tem noção que mais que vem aqui deixa bonitinho aqui olha aqui que mais que vem olha aí ó olha isso aqui é a xayomi mesmo né pessoal olha olha o tamanho desse cabo usb pessoal olha quantas voltas ó olha aqui mesma entrada para android aí nosso querido aparelho android usb que mais como é que ela conecta que que é isso aqui ó eu não sei vamos ver ah pessoal matou olha aí pro esquerdo do carro para ser alimentada pelos 5 12 volts do carro e converte para 5 eu acredito não sei se vai dar para ler ali também nem eu consigo ler minha vista já é de velho mas é entrada 12 volts aí dá 5 volts por 2 4 4 ampere como são uma corrente bacana pessoal olha aí que show bem feito material show que aí claro isso aqui vai vir aqui ó pronto temos aí o usb que vai alimentar a nossa 70 mei por aqui ó tá aí esse é o esquema câmera vai ser alimentada assim e vai poder continuar gravando pessoal eu vou falar para vocês que eu conheço um pouco dessa câmera porque tu já tem rodrigo não nunca tive mas eu venho paquerando essa câmera muito tempo porque a gente sabe que lá na rússia por exemplo os carros todos me parece que são obrigatório ter uma câmera para gente saber quando tem é um acidente tal que não é nem com o próprio carro mas ele pode talvez servir para para ser testemunha de um caso um atropelamento ou talvez ver imagens bonitas né que o carro tá passando a gente tá passando na beira de de um lago quem sabe de um rio e e tá vendo imagem em tempo real então olha que bacana a caixinha tá completa já abri tudo ó tá aí muito bem feita a câmera tá aqui adesivo ensinando como instalar manual o saquinho tá e bom eu vou dizer para vocês essa câmera aqui o que que ela faz as características principais dela que eu já tenho de cabeça que eu gosto eu eu venho paquerando isso aqui há muito tempo a rodrigo então para de lorota tu comprou pessoal comprei não recebi da gearbest gearbest.com procura lá por 76 ó xiaomi dash cam smart que ela é uma câmera inteligente ela é wifi para o carro tá basicamente as características principais dessa câmera vou dizer para vocês ela tem controle inteligente por voz pessoal é por isso que tem isso aqui ó alto-falante por voz como assim rodrigo pessoal tu não tem noção ela tem um treinamento é para o reconhecimento de voz ou seja eu vou falar para ela assim take picture ou toma foto tira foto e ela tira foto ou seja ela tá filmando na frente mas ela daquele momento tira uma foto e grava no cartão de memória que tá aqui que vai tá aqui né a gente tem que comprar ainda isso aí não veio tá ela grava em até olha aqui ó a traseira dela aí especificações todo mundo gosta ela grava em até 1080 pixels ou seja ela é full hd é uma câmera full hd pessoal tá que mais ela tem gravação de vídeo de emergência ou seja uma hora de uma emergência vai estar gravado nela além dela ter conexão com o aplicativo como assim rodrigo ela é wi-fi e ela libera o wi-fi dela a gente conecta no celular no tablet o aplicativo o aplicativo dela ou seja a gente vai ter condição de ver se eu não me engano tá posso sair focado mas o preview das fotos e vídeos que ela tá tirando lá no celular no tablet em tempo real beleza cara é muito show então ela tem reconhecimento por voz e me parece que ela reconhece mais de 20 mil diferentes tipos de voz e sotaques e dialetos pessoal tem noção falar africano lá aqueles de eletro doido e é possível que mais o sensor de imagem dela porque que ela é 1080p isso que foi o que eu mais guardei até porque esse canal nossa de tecnologia de eletrônica pessoal ela tem um sensor de imagem da sony o famoso imx323 sensor de imagem da sony imx323 que grava full hd tá tem imagens de qualidade em tempo nublado e com chuva também ela tem esse diferencial a só grava no sol que nada na chuva também ela tem um ângulo de visão pessoal quando a gente coloca lá no carro tá beleza na bicicleta capacete ela tem um ângulo de visão de 130 graus pessoal tem noção 130 graus quase 180 né falta 50 gramas mas 150 gramas muita coisa ela tem um sensor de gravidade nela de três eixos mas como assim eu não entendi essa parada sensor de grava sensor de gravidade e de três eixos x y z ou seja ela serve na emergência para evitar colisão a gente pode colocar ela na traseira do carro e quando ele vai aproximando do outro ela grita a pita berra para falar assim ó vai bater mas mais ou menos que eu digo com aqueles sensores de redos cá exatamente pelo que eu sei ela também tem um preview das imagens em tempo real através do aplicativo que eu já falei no telefone no tablet e ainda mais ela grava as imagens e as fotos as imagens e os vídeos a gente pode pesquisar no telefone ou no tablet e exportar isso via whatsapp via blá 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 ok então ela tem ainda o memory card que eu não sei de quantos mega pode pegar até aqui ou gigas né ela tem o power dela a gente já falou através do acendedor de cigarro tá mas também já afirmo porque eu fiquei de olho nela que eu sei que isso aqui pode ligar no power bank num mini power bank vai alimentar a câmera tranquilo com 5 volts num power bank ok ela funciona com 5 volts então tranquilo e para finalizar ela é ajustável ó em ângulo vertical para diferentes ângulos que ela vai estar presa aqui ó imagina e ó a gente baixa e desce só regulando aqui bom pessoal é muito show mais uma vez aí ó especificações da bichinha passou nas certificações e tudo muito bacana eu tava doido por essa câmera acendedor de cigarro tá mas ela também funciona ligada direto no power bank que que é power bank Rodrigo aquelas baterias que a gente recarrega celular isso aqui vai na câmera bom manual manualzinho aí ó show modelo ó modelo ó 70 mei tá sem foco diretora ó modelo m drive d01 manufatura blá 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 eu sei que ela é da xayomi e pessoal é isso ficamos por aqui e mais sem terminar esse vídeo agora eu vou botar uns vídeos da própria câmera diretora tá pegando aí ó pra vocês vou botar uns vídeos da própria câmera tá incluído aqui no nosso vídeo pra vocês verem isso aqui em tempo real funcionando até porque eu não tenho ainda vídeo de review acabei de receber vocês estão vendo eu abri a caixa tava lacrada mas vou colocar os vídeos vídeos dela e quem sabe se vocês gostarem comprarem me falarem feedback comentário eu faço review dela também que eu vou passar essa parada tá bom pessoal então acompanha os vídeos aí em seguida e deixa teu like clica naquele sininho de compa de de como é que é o nome de inscrição e deixa teu gostei deixa teu like compartilha o vídeo clica no sininho e obrigado por todos aqui a presença de vocês todos tá e lembrando nem jesus cristo agradou todo mundo seja muito bem-vindo de likes também que eu sei que o dislike pelo menos gastou um tempo clicando no vídeo e abrindo então já é bem-vindo ficam com deus um abraço e 70 mei até a próxima tchau audio jungle audio jungle